Olá gente, aqui é o Kendi, estou aqui meio pra vocês e hoje é uma coisa diferente, faz sempre que eu não gravo vídeo, mas é uma coisa que eu tava pensando muito que era o microfone, que esse tempo todo eu tava sem microfone, no caso eu tava sem microfone e hoje, depois de 47 dias que eu comprei na Aliexpress, eu comprei o microfone, é, esse é o microfone, esse, mas calma, ele tá na caixa, esse é o microfone, então gente, vamos abrir esse negócio aqui, vai, vamos abrir, vai. Vamos ver, por onde nós começamos a abrir, ai, eu tinha o dedo velho, que louco, vamos ver, vamos ver, passaram uma fita, uma fita tão bem aqui, que tá, ó, peraí, foda-se, vamos cortar, foda-se, vamos cortar, vocês veem que a, a tesoura tá meio cega, mas é tão louco, vamos lá, bosta, peraí, bosta, 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 vamos ver certinho aqui, Ai não, ele puxa pra fora, ai não, ai não, ele puxa, é vocês vêem que ele está meio amassado, alguém pisou em cima, alguém pisou em cima, hum, ele é negro, ele é negro, ele, peraí, ele, 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 ele é black, ele é negro, tá, o que interessa é o que tem dentro, tomara gente que aonde está quebrado, rezem, rezem, meu deus. Hum, tá foda-se, eu não quero saber, olha a aranhinha, nossa gente, que bonito, que bonito, que bonito velho, meu deus mano, gente, porra, cara, sério, que lindo mano, Olha, velho, nossa, sempre que tem uma peneira, velho, sempre que tem uma peneirinha, tá, coloca assim no meio, hum, peraí, peraí, eu não sei colocar isso aqui gente, ai, tem que fazer força, tá, tá bom, consegui, isso aqui embaixo, essa aqui embaixo, assim? Tá, eu sou meio burro né, não consigo colocar isso aqui mesmo, cara, não, sério, cara, é muito, muito bonito mano, muito bonito, eu comprei isso aqui na Aliexpress gente, demorou 47 dias, 47, que, meu deus, quebra, já quebra logo. Cara, muito, muito top mano, muito top, vocês percebem, escrito tudo em chinês, é tudo, ah não, tem inglês também, tem inglês, tem tanto de hertz e tal, e isso que eu, não, 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 não sei muito, Um lado tá escrito em inglês, o outro lado tá escrito em chinês, é, e aqui tá o cabão, deixa eu ver, vamos só o que tá aqui, oh, yeah, oh, que puni, velho, desculpa gente, é que eu tô com a câmera da minha frente, eu olho com, eu não olho pela câmera, cara, mas sério, velho, ficou, cara, é gostoso que é pesadinho, mano, essa pô, velho, nossa, mano, eu tô muito feliz, Eu gastei mais, em torno de 100 reais, mais ou menos, aqui, acho que foi, 100 e pouquinho, por causa do frete, né, tal, eu vou deixar o link na descrição aqui, onde eu comprei e tal, cara, acho que compensa, velho, aqui tá a aranhinha dela, vamos ver essa bosta, vamos ver essa bosta, hum, hum, tá foda-se, deixa eu ver, isso aqui dentro, Pera, gente, gente, I don't know, gente, I don't know, peraí, tem que apertar aqui, oh, yeah, entendi, você aperta aqui, jogou o microfone, então galera, é, voltei aqui, que eu vim trazer o áudio do microfone, que eu gravei isso aqui tudo, eu não vou fazer vocês sofrerem isso aqui tudo, mas isso aqui tudo, eu falando uma bobagem, é, esse é o áudio do microfone, Eita, fiz cagada aqui já, ai, meu Deus do céu, tá, vamos falar, porque a bateria da câmera tá acabando, é, esse é o áudio do microfone, e tá sem tratamento no caso, e eu não sei tratar áudio direito, então, vai ficar assim no vídeo, é, como eu não citei o nome do microfone, que é esse aqui, bem bonitão, ele se chama BM8000, Ele é um microfone muito bom, que eu comprei na Aliexpress, vou deixar o link na descrição, quem quiser comprar aí, tá 100 reais, e se for comprar no Brasil, não sei em que loja que eu vi, tava 273 reais, então, não compensa muito, então é melhor esperar 40 dias pra vir da Aliexpress, É, eu achei que compensou pra mim, né, porque eu não tô ganhando dinheiro, nem nada, tô só me divertindo gravando vídeo, e se você aí gostou do vídeo, deixa like, se inscreve no canal se você não for inscrito, e muito obrigado, gente, que, cara, eu tô tentando, eu tô tentando voltar com o vídeo, com os vídeos, porque já faz uns 6 meses que eu não posto vídeo aqui no canal, então eu estou aqui de volta, e tomara que vocês assistem meu vídeo, é, é isso, valeu, falou, beijo, e abraço. Tchau, tchau.